Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Iva da Safira Armarinhos e hoje eu vou fazer um vídeo sobre esse produto lançamento da Circo, que faz parte da coleção dos diferenciados de 2023. Esse fio chama Talento e eu vou contar tudinho sobre ele. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like e comentar esse produto que chegou agora, hein? Comenta do fio, o que você achou, da cor, da composição. Se você tem alguma dúvida, então pode comentar. Então, bora lá, gente, pra poder fazer um vídeo bem bacana desse produto? Este fio aqui é o Talento. Ele tem levemente brilho, tem brilho aqui no meio, né? Que vocês olham, no visual ele tem esse brilho. Ele tem a torção dele mais aberta. Olha só, gente. Então, vou falar um pouquinho da composição e falar do fiozinho que tem dentro, esse fio que dá esse efeito de brilho. Então, vou falar um pouquinho da composição. Agora, o Talento é um produto que tem 100 gramas, tem 160 metros, né? É um rendimento médio. Tem 625 do tex. Então, é um tex, ele não é muito grosso, também não é muito fino. E como eu falei pra vocês, tem a torção bem abertinha. 74% acrílico e 26% poliéster na composição dele. Indicação de agulha de tricô de 6 a 8 milímetros e de crochê de 3,5 a 6. Pode ver que também as agulhas a gente usa um pouquinho mais grossas. E eu vou mostrar aqui as cores que nós temos na cartela. Tem esse branco lindíssimo, olha só. Parece uma anel. Tem esse bege com brilho, com esse, levemente esse brilho meio douradinho. Tem o bege, tem esse daqui, limão, né? Um neon, essa cor neon tão linda. Também tem o mostarda, tem o laranja, vermelho, pink, o rosê. Tem o tom de azul, olha só que lindo esse azul, azul escuro. Tem o verde, marrom médio, tem o cinza clarinho com prateado. Olha só que cor mais chique. E também tem dois tons de preto. O preto com o brilho furta-cor e o preto com o preto. Então, eu vou mostrar esse preto com um furta-cor pra vocês verem direitinho o que que vem nessa torção. Por que que essa torção é mais abertinha? Olha, como eu falei pra vocês, a torção dela é bem aberta. E esse fio que tem, contém esse levemente esse brilho, é o poliéster. Então, ele tem na composição o acrílico e o poliéster que deixa esse produto com esse, levemente esse brilho. E vão perguntar, mas ele, né, é macio, se ele finica. Então, eu vou contar tudinho sobre ele também. Ele é um produto que é um pouco mais seco, né, é diferente do Nobre, que a gente já falou em outro vídeo. Se a gente colocar aqui no pescoço, a gente sente levemente esse fio que é de poliéster, bem pouquinho, mas sente. Ele também, ele tem um pelinho aqui, mas ele não solta esse pelinho, tá? Tem um pelo bem leve, eu já vou mostrar o pedacinho de amostra que nós fizemos pra vocês, tá? E tem, né, eu falei pra vocês, a cartela de cores lindas, lindas. Ele dá pra fazer vestuário, pra fazer casacão, colete, dá pra fazer gorro, cachecol, bola, também dá. A gente pode usar as golas também mais soltinhas, não precisa ser aquela gola que vai bem no pescoço, que ele fica um efeito muito bonito. Ele também pode usar em algum detalhe da sua peça. Ah, eu quero fazer uma blusa totalmente fechada com uma cor e colocar um detalhe na gola, na manga, fazer ele listradinho, que vai ficar muito, muito bonito. Então, nós temos aqui um pedacinho de amostra de tricô. Olha, ele fica mais estruturado a peça. Ele não fica naquela peça que tem, ó, né, todo molenguinho, vamos dizer, ele fica mais estruturado. Por isso dá pra fazer, assim, um colete, uma blusa, que vai ficar, é a sua peça, vai ficar muito bonita. E vocês conseguem ver que ele tem um brilho bem discreto. Não é aquele brilho que chama a atenção, então ele é muito discreto. E quando você vai tecer ele, a torção, mesmo sendo aberta, ele fica bem fechadinho. O ponto, ele fica bem fechadinho, né, dependendo do ponto, mas o fio também. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse fio, desse vídeo que a gente fez dele. Então, comenta aqui e compartilha, não esquece de compartilhar. Pra as pessoas que gostam de saber das novidades que estão chegando, o que que ele... O benefício dele, a metragem, a composição, tudo bem certinho, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Super beijo! Super beijo! Super beijo! Super beijo! Super beijo! Obrigado.